Depois de um longo período de espera, a CBF e Corinthians duelam nessa quinta-feira por uma vaga nas semifinais da LNF 2020. Durante a pausa, deu até tempo de um dos times levantar taça. Mas, voltando ao foco aqui na LNF, no jogo de ida das quartas de final no Parque São Jorge em São Paulo, ficou tudo igual. Mesmo jogando fora de casa, o Carlos Barbosa começou com tudo e abriu 2x0 no placar. Primeiro com esse gol do Richa, depois de uma linda jogada coletiva. E depois, com esse chute cruzado do Bruno. O Timão teve que brigar muito pra conseguir o empate, mas o esforço valeu a pena. O Davis descontou o placar com esse gol aí, que foi meio sem querer, né? Sem querer ou por querer? Sem querer ou por querer? E o Murilo deixou tudo igual a dois minutos do fim. Arrugou, fez o toque no Rafa, achou o Murilo, que tirou do Valverini! Com o empate no primeiro jogo, quem vencer na partida de volta em Carlos Barbosa estará classificado pra enfrentar o Joinville na semifinais. Em caso de outro empate no tempo normal, o Corinthians vai precisar vencer na prorrogação pra avançar. A CBF e Corinthians. Duas camisas de história, frente a frente, uma decisão que vai parar o Brasil. Mas e a vaga? Quem vai ficar?